Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Isso aí, vamos que vamos. A gente vai acompanhando então aqui o primeiro round. Vem de TR, a equipe da Shucks. Não, hein? Já pega aí o rapote, olha só! O Rox, vem aqui o decente, vai buscar informação. E agora, decente, abre, levou o primeiro, o segundo pela frente e derruba também, Koala. Reage, vem para cima aqui, mira Shucks. Vai chamar na trocação que o Phelps vai aparecendo. Eles passam ali para a parte do branco, agora tem mais uma movimentação. Que balança do Koala! Encaixa o HS para cima do Phelps. Tem o try ainda, Noé está por aqui. Dois contra dois, já levou o primeiro Noé. O Gafolo em si deu o TK. Olha só o prejuízo. Vamos ver a movimentação, o Gafolo volta e o try fecha. Vamos ver quem que leva melhor, a gente vai acompanhando aqui o trabalho. Tem aqui o Noé que vai poder aparecer. A Shucks não está em perna! O Ox abatido ali na escala e agora vem para cima. São 44 segundos. Toque! Aqui no bomb site, vai saindo da smoke! E a surpresa funciona muito bem, Beatriz! Aí o plant vai ser efetuado, o Vini sobra sozinho. É um dois contra um com o Vini vindo aqui da passagem nova. Enquanto ali a movimentação do RDN pelo lado externo ali do catwalk. Vamos ver como é que vai ser a posicionamento aqui. O Vini está numa situação complicada, hein? São dois ângulos cruzados e vai dar a volta. Vai chegar aqui pelo Gafolo que está no cimento. Gafolo escondidinho, o Vini não sabe, não tem informação e contorna. Olha só o problema, o Gafolo não olhou para o lado. Agora sim, viu? Vai tomar pressão. Chega para cima e olha o Gafolo! A Sharks foi buscar o primeiro armado. Aquela fúria extremamente agressiva. Todo mundo esperava no 1 minuto e 40 avanço do áudio. E olha só, o Doc pegou uma batida ali na rampa, mas a execução vem aí para o bomb site contrário. Começa a tentar agressivar aqui o Vini. Chegou chamando a trocação aqui o decente. Dá a bola ali para ser o RDN. E a inversão é feita pela Sharks. A Sharks vai passando aqui. E vai conseguindo ganhar espaço o Koala para garantir aqui de lado! O Felps não... Vem a Molotov, Koala, vai tentar garantir espaço. Saiu ali da Spunk na trocação e levou ali o Vini. Já garantiu a bote, agora vem para cima do decente! Gafolo mais uma vez! É um 2 contra 1, Try. Apenas 1 de vir aqui para o Nuguaio. E aqui, meus amigos, está difícil o Try. Vai batendo em retirada e o ponto vai... Foi varado lá no bomb site da B. Agora está transitando aqui pelo meio. Vai sendo surpreendido! Não, senhor! E aqui o Gafolo! Abriu, começa ali também a tomar o prejuízo da equipe da Imperial, mas são 30 segundos. Vem para cima aqui o Gafolo, tentando fazer abertura. A Sharks já decidiu aqui o bomb site. Vai ser para a Noeio, pescado! E agora vai aplicar então esse último avanço. Vem para cima, Sharks, são dois jogadores remanescidos por aqui. Tem a Spunk abrir no Vini. Vai ter a oportunidade! Mas aí o Doc, pela abertura! O Gafolo já estava bem posicionado. Vamos ver a saída de bombe aqui do Felps? É, vem para cima aqui o Doc. Vai tomar rajada, são dois jogadores. Ele vai tentar buscar troca, o Koala recuou! E aqui o Felps garante então as duas eliminações. A caçada vai ficar por aqui. Infelizmente, né, Bia? Acho que aqui o Felps... Não tem kit. Não tem kit e aí fica difícil a situação. Deixa a Smoke, vai tentar chamar mais um. Ele passa para dentro do mob site. Aqui o Gafolo ainda crava sua mira e fecha então a rodada para a equipe da Sharks. Quatro! Olha que linha bonitinha, Bia! Chegou e já levou! Garante o abote e o resultado da Sharks aqui! Que belo avanço, bela abertura do Doc! Já inverteram! E essa é a questão da vantagem numérica. Ainda aprende com dois jogadores aqui no ar. Nossa senhora, que bala do Doc! Olha aí, que acabou. Abriu, Gafolo pescou! O último está na cola dele, o Vini não tem o que fazer. E o Plante exatamente no lado oposto. E aqui realmente a Sharks deu aquele famoso notático na equipe da Imperial, viu, Bia? Independente do que aconteça aqui com o Vini e também ali o Gafolo, né? Eu acho que vai ficar por isso mesmo, mas que... Obviamente ali já está difícil demais para o Vini vencer esse round. Chegou a caça para cima dele, agora fica um pouco mais perigoso e o Hawks fecha. Esse jogo lento aqui da equipe da Sharks, pelo menos o resultado está dando certo. Chegou na marcação, caiu no Doc! A pesca de volta, mas tem aí o desenvolvimento do Koala que vai chegando pelas costas. Ele pode surpreender e vai surpreender no new try! Já pega o abate, vem a condução, vem o bloco da Sharks mais uma vez! Ganha a trocação em três lugares, Beatrice! Esse bomb site que está mais aberto é exatamente lá o bomb site da B, né? Vamos ver! Chegando para cima aqui! Trocação, mas agora tem oportunidade! Olha só o que aconteceu! Vini decente, ganha as trocações! Já está por dentro, né? Aqui no bomb site está... Vai chegando! Já consegue a eliminação ali para ser no way! Foi pego de surpresa ali, não tinha noção, agora o Felps aparece! Já garantiu o abate trazendo de volta! E agora vai aparecer! Vamos ver se vai ter alguém que vai dar cara para ele! Ele continua a progressão, agora o Gafullo vai ganhando espaço! Enquanto o Koala abre fogo para cima, decente! Garantindo a eliminação, o Felps pega o abate de volta! Deixa o Koala sozinho! Vai chamar no plant, no meio da smoke! Contornou o Felps! E ali o jogador vai esperar nas caílias! Ali da equipe da Imperial, agora aqui a movimentação, a flecha para dentro! Está cego aqui o Koala, curta a distância! João Benetrizão abriu fogo, já tomou a bala! O Koala leva um apenas e acaba rolando a trocação! Troy, decente duas vezes! Aí o Doc pega o abate e pegou o decente também! O Troy está na cola dele! Vamos ver aqui porque eles não têm formação! Vai aparecer o Roxy está ali se movimentando! O Troy também aqui está em um bom ângulo! Vem para cima agora! Vamos ver o Roxy que vai tomar aqui a conta! Massa! E aí, Daniel! Belo cerco para cima ali dos remanescentes! E ele está com a vida baixa ali, juntamente com o Doc, né? Que também sofreu bastante ali no começo do round! Chegando agora o Troy! Já lê, elimina muito bem o Doc, rasga de volta! A abertura da Imperial aqui para esse bomb site já garantido! Então, olha o espaço! E agora vem para cima! Apareceu no bomb site! Mas olha o Arx! Levou dois! Conseguiu tirar o Vini Noé! O Felps traz espaço aqui para dentro do bomb site! Mas os dois estão grupados! O decente também vem na movimentação! Vamos ver agora porque vai ser pego de lado! E aqui o decente! Garante a eliminação! Tem o Gafono, tem o espaço! E agora o Felps vai sair da Smoke! Ele se movimentou para o lado! Voltou agora! Pode ser aquele momento! Cinco segundos! Já não tem mais tempo, Mia! E aí, meus amigos! O Gafono vai ganhar o round! No posicionamento! Felps pronto para quebrar! Fecha e veio! Trocação franca! Levou primeiro! Ah, famas da RDN vinda! Mas tem o decente na sequência! Tem o Rocks aqui no meio da Smoke! Vamos ver se ele vai cair na marcação! O Smoke está ali! O Gafono pescou! E o Rocks leva dois jogadores! Vamos ver agora! Vai chegando para cima! O Koala aqui na marcação! São dois jogadores! Vamos ver se vai ter flash! Não! O primeiro passa! Ele rasgou ali o No Way! O decente pega a troca! E agora vem o avanço! A equipe da Imperial já está pronta e seca aqui para tentar aplicar esse pezinho! Vamos ver se o Doc tem essa noção, meus amigos! E aqui do Doc saiu para buscar o Try! Sem reação! Nem 40 segundos no relógio! Começa a movimentação! Vem para cima do decente! Para tentar ganhar esse combate! Levou ali, mas o Gafono trouxe de volta! O Rocks já derruba e o Rocks vai fechar a conta! Está jogando muito, menino Rocks! O Koala acho que viu ali a movimentação, ele se afasta ali. Vai pegar um pico diferente! Olha o Koala! Parabéns! Chegou agora o Vini, tentou estourar ali, já conseguiu o avanço. E aí o No Way garantiu duas eliminações. E aí a equipe da Imperial estourou e conseguiu adentrar o Bombe Site da B. Vamos ver aqui o Vini. Plante agora da C4. A equipe da Sharks, vamos ver se vai comprar essa briga ali. Dinheiro tem para o armado na próxima rodada, né? Conta aí que a Imperial ali também não tem muita arma, mas a opção ali... Olha, o Rocks pegou ali na granada, né? Acho que... Então toda decisão, micro decisão aqui, ela vai ser entordente. Eu gostei da equipe da Imperial, porque trouxe uma variedade de entrada no Bombe Site da B. Que abalo! Acho que foi a HE que caiu no pé. Obrigado, Speck! Então não tem arma ali para o Try! Vai chegando agora, trocação, Koala! Pegou o primeiro ali no Way, fez a vingança, agora começa ali o avanço para cima! E aqui tem o Gafolo! Gafolo espera ali a movimentação, a Flash tirou muito bem! O ângulo de visão, o Try ganha a trocação, já tira ali o Gafolo! E agora vem para cima o Koala, faz a vingança, mais aí o Try! Gigantesco com a AK-47! Vem para cima agora a equipe da Shark, 2 contra 2! Molotov ali no plant, afastou o jogador, 10 segundos, Doc ganha a trocação! O Try sobra sozinho, levou o primeiro! Vem para cima agora o Try! Para tentar rasgar o Rocks, ele se movimenta! Mas aqui deu Rocks! 12 a 10, são duas oportunidades para a equipe da Shark conseguir fechar aqui o seu mapa de escolha, né? A gente tinha cogitado isso e olha a trocação que o No-8 spawn lá! A eliminação, vem para cima o No-8! Duas vezes para abrir o Bomb Site! No próximo é aquela coisa, segurando essas três armas, vem um formado pelas chaves também, né? Então vai ser o round de decisão! Então 12 a 11, aqui a equipe da Imperial foi buscar esse round e põe na conta do No-8, viu? A gente já viu esse ataque da equipe da Imperial funcionando uma vez, né? Abertura pelo meio! E aqui o descente, tem a flash para botar a cara aqui o RDN! Vai chegando agora o Phelps! Na trocação ele tenta rasgar no Playfront e P9! Garante o Amote! Olha o Rocks! Levando dois! Primeiro mapa! Deu o Sharks 13 a 1! Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei! Mas muita calma nessa hora, meu amigo! Eu vou te ajudar! Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest! De graça, utilizando meu link abaixo! Site justo e mais antigo no mercado de skins! Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin! Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário! Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos! E faça tudo com bastante responsabilidade! E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito! Imperial, cara! É bizarro, na verdade, assim, a preferência que o pessoal deve ter botado! Mas, obviamente, né? O upset está aí para acontecer! Vem para cima agora! Estouro! Vem aí para cima da dual vengeance do Koala! Já acaba caindo! Vem agora a situação de movimentação para dentro do Momisite! Aqui tem o Gafolo! Conseguiu segurar! Vamos ver agora esse empate! Mais o Phelps! Pega a eliminação! Continua vivo aqui o RDN! Caçado pelo decente! É um 2 contra 2! A dupla da B demorou para chegar agora sim! Já está dentro do Momisite ali! Pegou a dual vengeance do decente! Plante para dentro! Fechadinho ali no Momisite! Enquanto a movimentação vai acontecendo! O ângulo do Xuxa vai ser tomado pela equipe da Sharks! Mas é perigoso! Porque o decente está a longa distância! Já pegou a morte! O Dock! Pega a eliminação! Sobra apenas o decente! Apo! Abatindo pelo Dock! Vamos ver porque atraiu toda a movimentação! Erra! Na bolotove do BTT! Vamos ver! Já vem chegando agora para cima! Na trocação do Delphine! E o Phelps também! RDN vinga! Continua ali o embate para dentro do Momisite! Não vai ter reteio! Que bateu em retirada da Sharks! E aí a Sharks! Olha o número da Smoke! O Try! Garantiu a bate aqui! A Imperial vai ficando com a segunda rodada! O que eu falo da incendiária? Incendiária é exatamente para você jogar! Em duas posições! Ou na região do escuro! Vamos lá! Vem para cima então! Try! Flash para cima da IDN! Estouro vai sendo efetuado! Mas aqui peca o gol para o Koala! Ele vai tentando fazer a abertura por baixo! Tem a cobertura também! Chegou! Recuou! Conseguiu ali a movimentação! A trocação do Dock! De USP! Ali passa! E finaliza o Phelps! Está buscando ali o Gafolo! É! E agora vem a movimentação! Primeiro passa! Já tomou a HS ali o Vini! Tem a troca ali do Try! Conseguiu garantir! Decentivar! Apareceu por cima! E aquela movimentação que ele pôs com a morte! Conseguiu ganhar ali o Mobisite! Agora vem para cima! Vamos ver o Try! Na tentativa de plantar! E passou! E vai tirar o Plante! São 25 segundos! E agora vem chegando ali pelo meio o Dock! Enquanto aqui o Decent não faz ideia dele! Não tem informação! Ele passa para coletar ali a C4! Agora está mirando para o outro lado! O Plante veio! Tentativa do Fake! O Dock abre! É do Decent! E Glantizaço do Pequeno Gigante da Imperial! Que pida imp, né? Eu gostei muito da execução que eles fizeram! Smoke ali para interceptar a antiga biblioteca! Smoke ali para a região do Arte dominando a área 2! Olha essa graça aqui na banana! Vai chegando o Dock! Desta vez sem montagem por aqui, hein? Poucas! Muita acelera e muita bala! Uma flash Smoke cai ali exatamente na base! Aqui também cai ali no caixão! Já tirando e cortando a visão! Ali o Dock do Rocks, na verdade! O Dock agora vai abrir fogo! Vem a flash para cima! Gafolo tenta! Aí o Marote! Gafolo! Que espetinho maravilhoso! Vem ouvindo na tentativa de Plante! Mas é um 3 contra 1! Se joga para cima o Vini! Vamos ver agora essa movimentação! O Rocks já está esperando seus companheiros! Enquanto o Vini parte para o X1! Dá movimentação no Prefile aqui do Rocks! A Shark se salva nesse ponto! É o segundo ponto da partida! Do Nerf da incendiária! Ela pegava tanto a região do ralo quanto a região da árvore! Agora pegando só a região da árvore! Um bangzinho aperfeito! Olha só! Mais uma vez! Partiu para o empate aqui o Dock! Mas aí o resultado foi o contrário! Tinha levado o primeiro ver a reação! Do bloco da Imperial que chegou e levou os dois! Vem agora! Pezinho! Para ser pescado aqui pelo Gafolo! O Gafolo tinha ali essa noção! Pescou ali o Try! Vamos ver como é que vai ser essa ação ali pelo Bombsite! Já bem! Quanto esse a gente está voltando! Agora abriu muito bem aqui o Noei! Ganhando a troca ali do RDN! Agora a vantagem fica para a equipe da Imperial! O Gafolo mordeu a isca, viu? Era isso aí! O Poco! A única defesa aqui diretamente do Bombsite! Vem agora aí a Smoke! Para tapar a visão da biblioteca! Começa a tentar executar! Agora vem para cima ali na trocação! Ele já leva o primeiro! O Molotov e veio! O segundo que está na cobertura! Mas a trocação do Noei! Garantir o abate! Agora vai tomando pressão aqui o Gafolo! E meus amigos! A Sharks abandona aqui esse round! E o sexto ponto da equipe da Imperial! O Imperial ainda não fez pelo menos ali a sua aparição na banana! Vem aqui o Gafolo! O Gafolo vai esperar essa flecha! Abriu e pescou muito bem o Try! Aqui começa com a vantagem da equipe da Sharks! Aquela abertura ali pelo Gafolo! O Garantir o Abate agora vem decente! Já tentando chamar a atenção aqui para o Bombsite! Já vai ser quatro rumo para a B! Vamos ver como é que se sai então aqui o Felps também compondo essa linha! E agora o decente vai passar no Smoke! Bela abate! Para cima então aí no Dock! Criando a situação! Ele vai! Vamos tentar a defesa agora nessa trocação! Vamos ver quem que leva! O Goala! Mas aí vem Noei! A equipe da Imperial rumo aqui para o Bombsite! Vem agora essa Bolotov para tentar fazer a passagem mais RDN! Garante eliminação 20 segundos! A Imperial precisa aqui acelerar! Ela vem para cima aqui! O Felps vai tentando fazer a abertura! Tem jogador escondidinho ali na areia! Enquanto aqui o Vini vai caprichando a bola! Passa aí o Hawks! Garante eliminação! Ponto! Controle banana que está editando o jogo! Vamos ver aqui o Hawks! Abriu! Faça fila! Não precisou nem fazer fila Beatrice! Foi uma rajada só do Felps! Resolveu ali pelo Bombsite da B! Vamos ver agora! O Felps está ensaiando aqui essa Smoke! Já traz o bloco da equipe da Imperial! A passagem vai sendo efetuada para dentro do Bombsite! Quebrou ali a Smoke! Errou o disparo! Mas aqui a Raiden garante eliminação! Mantendo ainda a Sharks! Ainda é esperançosa esse round! Vem agora a Flash! Vamos ver! Vai furar Smoke! Apareceu no meio dela! Gafolo errou o disparo! Noe furiu aí duas vezes! Bom trabalho do Noe segurando! Então aqui o Bombsite! O último vivo é o Koala! E o Koala não vai vir aqui! Cada um conduziu aí com vantagem o seu mapa de escolha! Olha o Felps! Está queimando o vivo! Escapou ali no limite! Enquanto o Gafolo perdeu ali a trocação para o Vini! Bem decente! Mas! Sai nele! A XM 1014 deixou você na mão! Vamos ver agora a passagem! Molotov vai movimentar! E aí meus amigos! Aqui a Imperial é uma máquina de abrir Bombsite no Noe! Já finaliza! Agora não tem mais o que guardar! Vai chegar aqui o Doc pelo meio! Já tem a Info! E agora Doc vai ter que fazer milagre! Vem para cima! Felps de AWP! Para fechar! Então errou! E a bala do Felps, né? Ele errou! Vem para cima Gafolo! Passagem aqui para dentro do Bombsite! O Bombsite também estava soft demais! Conseguiu atropelar então! Ali um no avanço aqui da Sharks! E agora vem a tentativa de... Tem que ter jogador rotaçando pelas costas da banana ali do lado TR, tá? É o Rideni que pode surpreender pelo menos a tropa da Imperial se fizer o avanço rápido, né? No oito a meio o Cabreiro! Agora vem para cima o Vini! São dois piscinas aqui na marcação! A trocação abre aí! Muito bem o Roax! Garantindo o abate para cima aí do Vini! Vamos ver agora! Vai chegar! Vai ficar visível no Way! E a partida também pelo Koala! Bom trabalho da Sharks! Descente a última esperança! Ele vai levando dois! Mas aí o Koala fecha contra a Sharks! Leva o pistol! Exatamente! Partiu para a alegria ali! O Trey que não está fazendo uma boa aparição, né? Realmente... Ali ainda meio que... Tentando se ajeitar, né? Olha só ali a movimentação! RDN também ali numa maré de azar ali pelo meio, hein? O Gafolo pescado também! Confusa, né? O maior problema na verdade é achar que se perdeu dois jogadores de graça ali no meio, né? Perfeito! Vamos ver como é que vai ser! O Théo está no meio do Smoke! Ele aparece! Surpreende! Pega a eliminação! Vai buscar o segundo! E vai fechar o terceiro! Aí o menino mostra que contornar o bobsite agora vem para cima! Vamos ver ali no headshot! Tem jogador aqui! O Vini pode abrir fogo! Vai conseguir o botão primeiro! No Wink também garante! Pela defesa da Epidão! Levou dois jogadores aqui o Gafolo! Trouxe ainda a esperança! Agora é um 3 contra 2! Decente no meio do Smoke! Mas como rodou ali, movimentou bem na verdade ali os defensores, hein? Fizeram o que tinha que fazer! É um 3 V2! Mataram mais do que o necessário, Famos! Cada um levar o seu ganho round! Já fez demais aqui essa defesa! Vamos ver o Gafolo! Marca ali a passagem da parte de cima! E aqui agora vai chegando então! A equipe da Imperial já garantiu o primeiro abate! Abre muito bem aí o Felps! Agora sobra aqui o RDN que vai tomar a bala do decente! Tem fundamento, entendeu? São 3 rumando da mesma divina da direção! 3 olhando para dentro, né? E olha só o Try! Realmente não dá muito aqui para o Try, hein? O Try aqui, realmente o Gafolo está tomando conta! Agora vai passar de lado! Olha aqui aí! Uma surpresa! RDN fazer um bom lurking aqui, meus amigos! A Imperial foi para cima, Bia! Complicado! Agora é agressivo exatamente aqui o tapete, hein? Abertura ali, viu? E aqui o Try garante ter essa eliminação preciosa, na verdade, né? Vou ver agora! Vem para cima! Na trocação, em grupo ali o RDN! Garantiu o abate, o Try! Não conseguiu ali a pesca e agora deixa aquela smoke! Tenta cozinhar, então esse avanço agora eles vão contornando, mas pode passar na meia do Allway! Molotói para dentro do Mobisite! O Try escapou! E aqui o Bini! Vai chegando enquanto a voz... Pouca! Ele antecipa muito bem! Já garante o abate! Tem mais jogador na cola dele! RDN vai se afastando! Vai tentar buscar ali, quem sabe, aquela movimentação para o Nip, mas não! Parou ali a mira, espera ali o adversário, enquanto o Vini vem para cima! Vai tentar fazer a abertura! É um 4-4-2! Gafolo! Pescou! Outração da B! E agora tem ainda aqui o Felps, vamos ver quem que leva! Gafolo está com a vida, mas agora está de rifle reto! Ele vai passar primeiro, vai ser eliminado, mas aí ele abre fogo! Tem a troca! O Try tenta fazer a abertura, ganhar o espaço! Enquanto aqui o Gafolo fechou o cerco, mas aí não olha para trás, vai fumar de costas! Levou primeiro! O segundo está ali! Noei vai fazer a abertura! Gafolo no X1, sacou a Glock! Noei, um disparo, mas deu Noei! Round de retake para a Imperial! É o 13x8, Noei! Salva a Imperial aqui no Inferno! Com aí o pessoal votando nela, né? Vamos lá, hein? Vem para cima o Rockstar, tentativa de passagem, passou ali para tentar buscar o combate! Aqui o Noei levou um, dois jogadores! A partir do seu companheiro, o Troy chega no apoio! Mas aí toma a bala do RDN! Continua a perseguição, o Noei vai escapar ainda com vida, vem aí! A equipe da Sharks tentando imprimir velocidade! São dois, um de cada lado! Para cima do Noei, atropelado ali no bombsite! E o Felps, o Vini vai contornando, vai chegando pelas costas! E agora aquele momento! Vamos ver se vai ter a cautela aqui o RDN! Não vai não! A partir e aí por baixo, o Koala! Não, eu sou sincero, é do Koala! Essas bombas aí no primeiro armado, se perder esse round, viu? E agora para cima, olha só essa transição! Aí pegaram o Koala ali na descida da escada, hein, meus amigos! Agora vem para cima o Dock, já consegue arrancar o primeiro! Vem a troca, Vini! Duas vezes de 5x7, teve RDN, trazendo de volta o Roax! Em um instante tinha esperança, agora vem o Molotov e antecipa aqui o Dry! Saca o USP, tenta brigar ali com o Roax, saca por baixo, o Roax se afasta! Vem para cima da troca, só o Sincero do Dry! Gafou lá frente, pode ser a primeira vítima, chegou, tentou buscar o combate, ninguém está feito aqui com a lateral, chegou a abertura do Felps! Aqui, meus amigos, o Felps de toque, então, esse terceiro round! E agora o Felps vai partindo para fechar, então! É isso aí, não tem o Emerson segurando a promoção, olha só a promoção aqui! Vai chegando aí para dentro do Bombsite, RDN, dock aqui, muito efetivo, parece o Try na rampa! Pescou o primeiro, segundo está no plant! Vamos ver, teve a oportunidade, se movimenta, conseguiu! E jogo acirrado, tá? Não é que a Chart está espancando, olha! É isso aí, conseguiu o André, o segundo ponto, agora vem para cima da equipe da Imperial, que está prestes a quebrar, mas olha essa decisão de passar o Molotov, foi muito ruim! Ai, o resultado está pendente, porque é o Gafolo! Rasga quatro jogadores, o quinto vem! Agora tem Gafolo de costas, vamos ver o Felps, vai ser atraído o Koala na marcação, está no meio de Smoke aqui, o plant vai acontecendo e ele vai se deslocando, mas vai chegando o Prefari, Koala! Vai vir Molotov, primeiro passa, o segundo vem, Try também, fecha o ângulo, o primeiro Prefari, deu o E! E o Ipaut ali pela parte do rádio! Está fechadíssimo ali, viu, Bia? O Felps avistou o último elemento, viu? Vamos ver, vai na caça aí, vai fechar com tranquilidade aqui o Felps, já que o trabalho sujo. A gente vai acompanhando aqui o trabalho por cima, né? Já tem ali a passagem, terra dominado, aí caiu na armadilha e aqui o Mominsight cai também! Que execução da Sharkz! Rapaz, agora a NoWay vai tentar me escapar, mas aí Gafolo está lá para pescar e a Sharkz vai virar na frente. Batira equipe na Sharkz, que não hesitou, hein? Não hesitou e aqui o Obote para cima ali do Try! Chegou a troca com o Ale e o Felps, pegando a eliminação decente e faz aí. Vem aí no reque, primeira granada, vem a Molotov, agora cai ali no pé do Doc! Começa a se movimentar, vem a abordagem, mas aí o Roxy e o Doc! Responde da mesma forma, vem decente, última esperança! Na tentativa de abertura, levou o primeiro, vai, levou o segundo, não! O Axe garante o oitavo ponto da Sharkz! É o G-Pro, né, Bia? Cara, que mal desconfortável, viu? Realmente, muito bom! Vem para cima! Trocação aqui, não rendeu nenhuma eliminação. Vem a flecha, tentou agressivar, que o Coderno combate, levou um! Foi trocado na sequência pelo Noei, que consegue, pelo menos, ganhar o espaço dessa vez, a equipe da Imperial. Agora a progressão vem pela rampa. Aqui vai ser apertado para o Gafolo, que são dois ângulos para ele mirar, agora o invasão, ele não viu! Mas aí, formou um marote sem querer! Levou a melhor ali, o decente, traz de volta. Fica agora com o Roxy, tentando aí segurar, mas a trocação, Noei, firme! Firme, nem forte ali, né, Glock! Já garantiu mais um 3 contra 1 nesse momento, aí ele vai aparecendo, ele mirou o primeiro e tem a oportunidade! O plant está ali por baixo, o Vini vai ali caranguejando, tentando fazer a aparição. Tem jogador também ali na parte do painel de controle, o Vini parte ali para o Batman. Ele vai tentando fazer o avanço, está atrás da caixa, não tem visão aqui, o RDN! Pixel a pixel, ele vai tentando fazer a abertura, vai mudar agora para o decente! Na proximidade, apareceu ali pelo painel de controle, já levou o primeiro, o segundo está pela frente e mais solta o bala! E isso, RDN, que reação foi essa? E agora ele vai dar de cara aqui com o velho para fazer a entrada, mas o Koala deu o auxílio! Noei pega ali a rebarba, constrói então ali a possibilidade, enquanto o Vini finalizou ali o dock, então segue em vantagem aqui para o Imperial. Vem para cima, o Troy está no meio de Smoke, passou! Um vai para um lado, agora vem para o outro, ele vai marotando, olha só! É o momento que o Koala pode se consagrar! O Noei muda ali a movimentação, mas o C4 está com ele, vem para cima o Koala! Vamos ver se tem noção que o jogador está de lado para ele! Garantiu! Mas não esperar o Vini! Garantiu o abate, o Vini, agora sabe ali do posicionamento, o Rock sobra sozinho aqui! Nesse Bombside, decente, está ali por cima, agora vai passar de lado! Mas aí o Rock! Isso aí, vamos que vamos então, 8x8! Olha só o Gafolo! Gafolo, ousado! Passou nas costas ali do Metal! Conseguiu ali pegar a eliminação, também derrubaram ali o Noei, então decente Noei, já partidos aqui no começo de round 17! Vem try! Doc também, já pegou mais um, vem try contornando, viu? A sombra, tem vantagem, mais a bala de alpe! Quebrou o Vini, na tentativa de Strafe, Gafolo, vamos ver se ele vai pescar, mas aqui é o try que assume, passou o primeiro! E agora vem para cima, tacou o tiro, Doc! É, e se for falar também, que jogo até agora, né, Bia? E olha só, coala, agressiva no meio, chegou rápido, equipe da Sharks, vai tentando tirar, perdeu ali o Rocks, mas aí, a dupla que estava agressiva no rádio já também ali, recuou, né? Vem para cima aqui o Phelps, vem de smoke, a condução pelo lado externo. Vamos ver aí o Plante aí, no Bombside, tá? Ah, chegou, levou o primeiro, olha o Doc! Bonito. São dois abates, e agora vai aparecer por baixo! Não conseguiu finalizar o try, se manter vivo, mas aparece o try mais uma vez! E é o Shinson que vai jogar o Gafolo, a grana vem em direção a ele! Passou, e escapou! A Molotov tá por um fio, ele dispara no meio do esboque! Esse é o ponto, e cuidado com o Phelps costa, viu? Vamos ver, vai chegando para cima do Doc, aí a trocação, o try garante a eliminação, agora vai aparecendo para cima, e olha só o Rocks! Duas vezes, trouxe de volta, no way, passa para dentro o Bombside, o Plante vem! E agora sobram três para cada lado, mas o Phelps tá no barote! Olha só o problema! E agora ele pode pegar essa arma! Vamos ver se aqui, o RDN vai ter essa noção, o Kuala já tá ali por cima, RDN prepara, vamos ver quem que leva, o tempo tá passando! Ai, que vira, Sharks vem para cima, mas ele viu! O RDN abatido nesse momento, agora o Phelps garante então essa trocação, e agora ficando com dois jogadores apenas! Ah, Sharks vai botando pressão, mas aí meus amigos, a Imperial no round econômico! Econômico é esse! A vantagem bélica, né? Eu falei isso no round passado, e olha só o Phelps, atravessa em Spoke! E aí o Dock não tava pronto, o Rocks pegou ali o abate! Vamos ver porque recuou ali o Gapolo, tem aqui o RDN no Bombside, a passagem vai ser efetuada, vai dar de cara, tá aqui o try, olha só o mole! A equipe da Sharks bota a pressão de um lado para o outro, e a movimentação, olha o Phelps! Yes, duas, esse reflexo rápido, e agora vem o Molotov, a bola vai dando adeus, aqui o posicionamento, e ele vai tentar, ali quem sabe, né, guardar essa arma, mas aí tem marcação por fora, hein? Descente já tá por aqui, vai dar caça pra cima dele, vai pegar de lado e aqui, é game over para a equipe da Sharks, porque é Imperial! Vai empatar a partida, que isso, Descente quer passar a faca literalmente, mas não! Mudou o posicionamento, aqui finalizado o round! A produção sussurrou pra pedir um pente pro Gil, que beleza! É, a gente entrega a produção também, viu? Vamos falar muita coisa aqui, vai pro ar, hein? Vem pra cima aqui o Gapolo, e agora aparece o Dock! Ali o Terra tava sendo, ali a posição de defesa, o Roxy já desceu ali, esperando, e sabe que, né, passou ali o Secret, né? Então vem aqui o Descente também na rebarba dele, hein? A surpresa vem, de lado ali pela parte... Que que o importante é do Descente? E agora aqui no marote, levou o primeiro, vem a tentativa de troca, e eu não hei! Garante o abate agora, vai partindo pra cima, vamos ver o Vini! Tá mirando pra cima, enquanto o Koala vai se aproximando, o Granadinha pode ser deixado nesse momento! Ele faz a momentação ser 4, vai sendo plantada! E agora num 2 contra 2! A equipe da Sharks vai ter que lidar com esse retake! Crava a mira agora, vem o Koala fazendo abertura, os jogadores vazaram de dentro do Bombsite, ele tenta abrir, enquanto aí tá de costas, vem pra cima! Koala vai ganhando o Bombsite, agora o Vini já vira de lado, vai pro coelho, o jogador não tá achando, mas o Vini acha primeiro! Aqui o Gafolo garante! É no 1 contra 1! Ele vai de AK-47, mas aqui não hei! Longa aqui em direção à parte da rampa, ganhei pra amaciar a carne ali do Koala, hein? E aí na partida, chegou! Tentou levar, não levou ninguém o Gafolo! É o famoso F aqui pra equipe da Sharks, né? Jogados na segunda metade, né? Chegando aí ao décimo! Só converteu dois pontos! É muito pouco! É, realmente, né? É o segundo lado ali que também não deu muito ar da graça, né? Agora vem o Troy, vai tomar essa bala aqui do RDN, e aí aumenta o poder de fogo, o próximo vai vir o armado, né, Bia? Não tem mais pra onde correr, tá tentando escapar ali os jogadores da equipe da Sharks, e aqui a trocação, Doc, vai garantindo aqui o abate, e vai conseguir botar, então, essa K-47 no bolso, né? Vamos ver! Mas não pode ficar passeando com essas armas, né, gente? É, base TR, né? Base TR, e aí? Aí, aí, Roacos, ensina! Presente, professor! Isso aí, Roacos! Bem jogado que a Sharks proporcionou! É, isso aí! Vamos que vamos, então! Doze a dez, começando em pote, agora com o Troy! Que pescada pra cima do Gafolo! Já garantiu a passagem externa, aqui o Doc assumiu a AWP, ele vai tentar quebrar essa smoke, vamos ver se vai ter alguém no meio da transição, mas ele não tava no ângulo, e volta aí aqui o Felps! Conseguiu escapar ali da mira, e agora vem aí dele, por baixo ali o Troy, vai tentar fazer a abertura, já virou o ângulo, o Troy! A AWP, entre! Aí, ele começa a jogar! O Troy, ali um animal pra fazer essa abertura! Descende, aproveita! A equipe da Sharks não vai conseguir obrigar até o final! Fox garante o abate, agora é um 4 contra 2, plantelado, o Bombsite também vem pra cima, a equipe da Sharks, vai dar de cara aqui com o Felps na trocação sincera, vamos ver quem leva! Vai acreditando ainda, a equipe da Sharks na base da troca, olha só o Felps de Zima 2! Gengisasso por aqui, a Imperial vira o jogo! E fecha em 3! E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar, pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho, sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal, te vejo no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho